Pessoal, vamos falar sobre o Fórum Econômico Mundial que começou lá em Davos, na Suíça, ontem e teve um monte de novidade estranha e coisa e tal. O nome, a frase e título do evento esse ano é Master the Future, ou seja, controle o futuro. Esse pessoal, eles passam o recibo mesmo, meu amigo, não tem moleza não. Vamos entender quais são as novidades que tem lá. Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo, historiador libertário e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a cerimônia esse ano teve abertura. Ontem o Klaus Schwab fez a abertura dele, discursou e coisa e tal. E o discurso dele ficou bem marcado por essa frase. Master the Future. Master the Future, vamos gerenciar o futuro, definir o futuro, seremos os donos do futuro. Pois é, né? Esse pessoal adora escolher umas frases que realmente, algum tempo atrás, eles fizeram. Aquele negócio do grande reset mundial. O pessoal fica falando que é teoria da conspiração e coisa e tal. Mas não, tinha tudo lá no Fórum Econômico Mundial. Tinha os pamphletos, tudo escrito lá. Grande reset mundial e coisa e tal. Aquela história de você não vai ter nada, mas vai ser feliz. O pessoal fica falando que isso é teoria da conspiração. Isso estava lá numa apresentação do Fórum Econômico Mundial. Você pode até dizer que não significa exatamente o que eles queriam dizer. Na verdade, era uma lista de coisas que eles achavam que ia ser o futuro. Não necessariamente o que eles queriam para o futuro. Mas enfim, de qualquer forma, eles falaram isso também, né? Agora, eu acho que também existe um certo exagero do pessoal. Tem gente por aí que acha que o Klaus Schwab é o controlador do mundo. O cara que controla todo mundo. Que o Fórum Econômico Mundial é uma grande elite que controla o mundo todo, né? E olha só, eu não vou enganar vocês não. É importante sim, tá? Mas não, não tem o controle. Por que esse Fórum Econômico Mundial ganhou tanta relevância ao longo dos anos, né? Ele começou a reunir isso lá na década de 1990. Esse pessoal era originalmente banqueiros, principalmente investidores e coisa e tal, interessado em conversar sobre como melhorar o mundo, né? Isso é uma coisa nobre. Eu acho que qualquer grupo de pessoas que se reúne e busca maneiras de melhorar o mundo é uma coisa positiva. É lógico, a minha crítica como libertário é isso ser coercitivo para outras pessoas. O que você acha que é melhorar o mundo não necessariamente encaixa com o que eu acho que é melhorar o mundo. Então, você pode ter as suas ideias, você pode até agir em cima das suas ideias, desde que você não agrida a minha propriedade privada, você não me obrigue a seguir no mesmo caminho, né? Mas esse Fórum começou a ganhar relevância justamente por conta disso. Eram sempre muitos palestrantes muito bons, palestrantes de alta qualidade, e daí começaram a juntar alguns líderes de países, né? Alguns presidentes e ministros de Estado e coisa e tal. E a grande vantagem que você tem lá em Davos, né? Porque Davos é uma cidade pequenininha lá na Suíça, é uma daquelas cidades suíças que o pessoal vai para esquiar, então é uma cidade pequena. E aí junta esse pessoal muito poderoso lá nessa época do ano, e você tem uma maneira de fazer um networking que você, em outras oportunidades, não teria como fazer isso. Então, é realmente algo interessante para os ministros da economia conversar com grandes empresários e coisa e tal. A questão toda é, justamente, eu acho que o grande problema é que o Klaus Schwab meio que perdeu a mão nesse negócio e começou a fazer umas coisas como, não, vamos corrigir o mundo, vamos resolver o mundo, vamos controlar o futuro, né? E, pô, fica uma coisa meio estranha isso daí, né? Começa realmente a ter um problema. E na era da informação descentralizada e distribuída, o pessoal rapidamente apontou isso daí como problemático, né? E, de novo, veja, desde que isso seja algo, uma sugestão que eles deem lá, mesmo o tal do grande reset foi uma sugestão, não passou, ninguém está falando em grande reset aqui. Mas mesmo que seja uma sugestão que eles estejam dando, sendo sugestão, não tem problema. O problema é quando você é obrigado a alguma coisa, né? O próprio Elon Musk diz aqui que, olha só, isso soa meio estranho esse negócio de Master the Future e coisa e tal. E aí ele pergunta, como é que o Fórum Econômico Mundial ainda é alguma coisa, né? Eles estão tentando controlar a Terra e coisa e tal? E ele até falou depois num outro tweet que ele foi convidado, não vai poder ir, não porque ele acha que o pessoal vai controlar a Terra, mas porque ele acha que é um evento meio chato, né? E, de fato, assim, a única vantagem que tem por que esse evento ganhou tanta relevância é justamente isso. O pessoal faz um networking. Você acha que é fácil ir pra Davos? Não, tem que ter, pra conseguir uma vaguinha lá é complicado, né? Só o pessoal realmente muito poderoso, ou então puxa saco de poderoso, né? Bom, se você quiser mais informações sobre o que é o Klaus Schwab e o Fórum Econômico Mundial, eu falei algumas coisas nesse vídeo aqui, lá no Visão Libertária. Não é nem muito antigo, não. Eu fiz há pouco tempo contando a história do cara. O que que... Onde é que esse cara surgiu, né? Aparentemente ele é de uma família pobre, uma família de classe média, né? E cresceu com muita força e criou... Ele que criou o Fórum Econômico Mundial. Mas existem suspeitas que ele, na verdade, é o testa de ferro de quem realmente criou o Fórum Econômico Mundial. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, lá no Visão Libertária, que tem essas informações lá. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui, nesse, né? Bom, então ele fez que... Ele falou que o discurso inicial dele, que ele falou o Master, the Future e coisa e tal, ele falou aqui também que o Fórum Econômico Mundial precisa contornar aquelas críticas negativas e confrontacionais contra as agendas do Fórum Econômico Mundial. É o ponto que eu tô falando pra vocês. A informação descentralizada, o pessoal questionando essas coisas, isso muda muita coisa. Por que as pessoas não criticavam antes o Fórum Econômico Mundial? Esse monte de gente reunindo lá e discutindo o futuro do mundo e coisa e tal? Pô, como assim, pô? Eles querem discutir o meu futuro? Não, eu que quero ser responsável pelo meu futuro. Eles não, pô. Eles dão um jeito lá. Ah, mas eles são muito ricos, têm muito poder. É, são muito ricos, têm muito poder, mas não deveriam ter poder infinito, né? Enfim, e eles estão sentindo isso. Dá pra ver que eles estão sentindo isso, né? É a mesma história de fake news e coisa e tal, querem empurrar isso pra países, né? Controlar discurso e coisa e tal. Repara aquilo que eu sempre falo, a informação descentralizada quebra hierarquias, ela dificulta hierarquias. Então, mesmo isso daqui não sendo uma hierarquia formal, ela acaba sendo vista como uma hierarquia e acaba sendo minada por isso, né? E chega a incomodar as pessoas, né? Por exemplo, o Jorge Soros falou que não ia poder ir lá, ele vai todo ano, mas esse ano ele falou que não ia poder ir porque tinha outros compromissos e não estava bem de saúde, não sei o que lá, e não vai. Mandou o filho dele. O filho dele tá lá, inclusive, se encontrou com a Marina Silva e com o Haddad, que foram os representantes do Brasil lá no fórum, né? E também, Bill Gates também desistiu de ir nesse Fórum Econômico Mundial. E assim, foi por isso? Eles disseram que era por isso? Não, não disseram. Mas é porque aquele negócio, né? O pessoal realmente começou a ver essa coisa toda muito estranha, né? Esse pessoal muito poderoso se reunindo, traçando umas diretrizes pro resto do mundo, assim, como se fosse, como se eles tivessem capacidade mais do que qualquer outra pessoa de decidir o que vai ser feito no mundo. E o pessoal não gostou. A verdade é essa. A maior parte das pessoas não gostou desse tipo de abordagem. O grande erro aqui, que eu acho, é isso. Eles deviam ter mantido o Fórum Econômico Mundial como um lugar pra bater papo. Não, vamos fazer uma conferência pra gente trocar uma ideia aqui, bater um papo. Beleza. Não tem problema nenhum. Agora, quando colocaram esse negócio de, não, vamos mudar o mundo, vamos consertar o mundo, vamos resolver o problema do mundo, meu amigo, isso não dá certo. Isso não é legal, né? É lógico, quem foi lá do governo brasileiro foi a Marina Silva, foi lá, sei lá, fazer o quê, porque no governo Lula ninguém tem poder de nada, só o Lula que manda em tudo. Ok, você pode dizer que, ah, não, é o poder do networking, encontrar com as pessoas e coisa e tal. Beleza, é justo. Mas não creio que vai fazer nenhuma diferença isso daqui, né? Quem ia pelo governo Bolsonaro era tipicamente o Paulo Guedes. Ele foi em 2019, não foi em 2020, 2021, porque não teve. Eu não sei se ele foi em 2022 também, mas aí já era o último ano do governo Bolsonaro, não faria muito sentido de qualquer forma, né? Então, Paulo Guedes, muito mais acessível, muito mais capaz do que essa galera toda aí. Mas eu não duvido nada que lá no Fórum Econômico Mundial o pessoal vai paparicar isso pra caramba, porque afinal, meu amigo, é o que eu falo. Se alguém tá pensando em governo mundial, em a gente decidir as coisas do mundo, é socialismo, cara. O socialismo é isso. É achar que uma pessoa mandando é melhor do que deixar a sociedade encontrar suas próprias soluções, né? E, ah, bom, o pessoal da Ucrânia tá lá, a esposa do Zelensky, a Zelenska foi lá pra discursar na abertura do evento e tem um grande pavilhão da Ucrânia lá. Faz sentido. A Ucrânia precisa de ajuda do mundo, né? Então, eles têm que ir mesmo pra pedir ajuda. Não tem alternativa. Não tem outra coisa que eles possam fazer. Então, excelente a presença deles lá. Aquilo que eu falo, muita gente tem essa visão de que, não, são globalistas que vão controlar o mundo. Não, não vão, não. Esse pessoal tem muito menos poder do que você imagina. São poderosos, é verdade. Muito poderosos. Mas, primeiro, não são uma força só. Não é uma pessoa controlando tudo. E, segundo, mesmo essas pessoas muito poderosas não tem poder ilimitado, né? Bom, isso sem contar o outro aspecto da coisa, né? Justamente com esse negócio da informação descentralizada e distribuída, muita gente não foi. O evento desse ano tá muito menor, né? Alguns estão dizendo que é por conta da Covid, outros assuntos, mas a verdade é que tá com a imagem meio queimada o Fórum Econômico Mundial. Daí, menos gente foi esse ano. E aqui, o que eles colocam aqui é que, justamente, eles estão procurando uma bússola. Pra que serve esse fórum? O que a gente tá fazendo aqui, né? No final das contas, foi uma ideia muito legal lá nos anos 90, mas eles cederam tanto pro socialismo, foram tanto pro lado de vamos controlar tudo, vamos fazer tudo, que hoje em dia virou uma coisa meio caricata, né? Vamos combinar que a imagem do Klaus Schwab não ajuda muita coisa, né? Cadê o Klaus Schwab? Esse cara aqui. Olha só. A imagem dele não ajuda muito a coisa. Cara, dizer que ele é feio, eu também sou feio, tem um monte de gente feia por aí, o problema não é esse. É um jeitão do cara que realmente não é muito amigável, vamos dizer assim, né? Se você imaginar que o mundo tem uma sociedade secreta que controla as coisas por baixo dos panos, olha, um sujeito com uma cara dessa, eu imaginaria que ele estaria por trás dessa sociedade também se isso existisse, né? Enfim, tem esses problemas todos, né? Então, a impressão que eles dão é justamente essa. O que que tá... Qual o papel do fórum econômico? Deixou de ser um fórum, um lugar que as pessoas conversam pra virar uma espécie de tentativa de corrigir o mundo, de consertar o mundo e isso não tá sendo muito bem aceito pelas pessoas, não, né? Agora, como tudo, tem gente que ganha dinheiro com o Davos, né? O pessoal lá da cidade ganha muito dinheiro porque movimenta muita gente rica. imagina, um restaurante lá pode cobrar o que eles quiserem nessa altura do campeonato, né? E também tem o pessoal que... Os profissionais do sexo, né? Eu não posso ficar falando qualquer nome aqui no YouTube. Eu nem sei se esse nome eu posso falar ou não posso falar, mas é melhor não falar. Mas, enfim, parece que foram várias pra lá. Lógico, aquela galera classe A, né? Aquele pessoal que realmente é tipo livro rosa aqui no Brasil, né? E parece que estão ganhando um bom dinheiro lá. O pessoal vai pra lá justamente nessa época do ano porque, pô, vai ter um monte de representante lá e coisa e tal, né, pô? Enfim, é uma festinha. Uma festinha de gente rica. Em última análise é isso daí, né? Agora, tem as coisas... Tem a hipocrisia desse pessoal também por outro lado. Essa é a grande hipocrisia, né? Esse pessoal aqui contratou... O Fórum Econômico Mundial contratou 5 mil militares altamente armados pra fazer a segurança em Davos. É lógico, tem que ser... Imagina, você tá reunindo vários chefes de estado, vários ministros, várias pessoas importantes, todo mundo cheio de militar armado por ali pra fazer a vigilância da região, né? É verdade que a cidade é uma cidade já muito protegida pela própria natureza ali do entorno, mas certamente tem muita gente armada lá. Se você chegar lá, tentar chegar em Davos, assim, do nada, você não consegue chegar mais nem perto de lá, né? E o engraçado é que essas mesmas pessoas são aquelas que querem que você entregue suas armas pro governo, né? O pessoal que fala que não, que arma não resolve segurança, que não, não tem problema não. Entregue sua arma pro governo que a polícia vai resolver o seu problema de segurança. É, vai nessa. E outra coisa também, de novo, isso aqui eu acho que era mais crítico, é uma crítica que eu fiz maior na época da ECO, mas aqui vale também porque esse pessoal também adora o tema mudanças climáticas, né? Então, de novo, foram 2.500 delegados, 5.000 seguranças armados e 2.000 voos privados individuais que voaram na Suíça, no resort lá do do fórum de Davos, em jatinhos particulares, para falar para o resto de nós, para parar de pegar voo, parar de dirigir carro e parar de comer carne, né? Ou seja, eles gastam à vontade, coisa e tal. E se você criticar, ele ainda fala assim, não, mas eu compensei o meu carbono. Compensou o caralho, eu duvido que essas empresas que fazem compensação de carbono seja verdadeira esse troço. Eu vou abrir uma empresa dessa também, me manda dinheiro aí que eu digo que você compensou seu carbono. Tá aqui, ó, carimbei o negócio e entreguei pra você. Duvido que isso seja sério. Aí esse pessoal fica, não que eu compensei o carbono, compensou nada. Eles torram de... Mas mesmo, vamos supor, mesmo que seja sério, mesmo que realmente essas empresas compensem carbono de alguma forma. De novo, virou um negócio elitista pra caralho, porque o cara tem dinheiro, ele pode bancar o carbono dele. Eu que não tenho grana, meu amigo, eu me fodo aqui tendo que andar de bicicleta. Eu não posso nem ter carro por causa de mudança climática, segundo o senhor Klaus Schwab. Você não vai ter nada e vai ser feliz. Dá o jeito de ser feliz aí sem ter nada aí, viu? Enfim, e é isso aí, né? Ou seja, fica uma hipocrisia danada esse troço por lá. Mas é isso aí. Vai durar alguns dias e acaba... E também não acho que essa coisa toda que o pessoal tem medo aí de grandes teorias da conspiração... Besteira isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.